Música Sim meus queridos, estou no centrão de Porto Alegre Que todo mundo sabe né, que é o centro do mundo O centro do universo E pra começar o programa de hoje Obviamente a gente quer mostrar o talento da galera Porque aqui no sul tem muita gente boa Tem muita gente talentosa E a galera vai soltar o gogó Então por favor, o primeiro Nosso primeiro talento aqui no palco pra cantar Estou nervoso Foi no verão Mas para aí, para aí Vocês até conhecem minha música? Cara, eu ia dizer, tem alguma coisa errada aqui Eu pedi pra mostrar alguns talentos assim desconhecidos Me chamam MC Jean Paul pro palco Vim tentar aqui né, a sorte aqui Calou, horas quase Não cara, tu é um talento muito famoso já aqui no sul do país Eu quero que tu venha comigo aqui ó, sentar nesta cadeirinha E julgar a galera, pode ser? Julgar? Vamos lá, vamos tentar Como é que me bota MC Jean Paul pra cantar aqui de primeira velho? Não, 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 seguinte A partir de agora eu e MC Jean Paul vamos buscar talentos no centrão de Porto Alegre Faz barulho de novo aí ó Cara, eu adoro isso véi Cara, teu nome mano? É Thiago, Michi Rodrigues Veio da onde Thiago? Eu vim daqui de Porto Alegre Ah, boa E trabalha com o que? Eu sou, faço propaganda panfleteiro Essa cabeleira aí Ô meu, tem que cortar com um profissional Ah, boa Cara, vai cantar o que mano? Eu vou cantar Legião Urbana Agora, até me ajudei na cadeira agora aqui Jean, responsa Pô, Legião Urbana, aí sim, aí sim Me deram menos uma vez ter de volta todo ouro que entreguei a quem Conseguiu me convencer que era prova de amizade Se alguém levasse embora até o que eu não tinha Quem me deram menos uma vez ter de volta De cintra por brincadeira Se cortava sempre o cano de chão De linho nobre e pura seda Se não me deram menos uma vez ter de volta Vou acordar, vou... Ah, é! Ele não parou! Ele não vai parar nunca! Ele não vai parar nunca! Nada, mesmo, homem, parado Não será atacado por ser inocente Deu! 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 Palmas para essa mulher, por favor Oi, oi, tudo bom? Tudo bom, querida? Tudo bom! Olha, tem pinta de artista, gente Artista completa Dá pra ver pelo visual aí, ó Tá, você tá bem? Tô bem, tô nervosa Tá nervosa, mas, tipo assim, consegue cantar ao menos? Consegue Tá, então é o seguinte Teu nome, por favor Michel Cara, então é o seguinte O microfone é teu A gente vai dar uma olhadinha Qual é teu talento, hein? Eu só quero você E mais nada Vida humana Detalhe na reboladinha Pra cantar Pepeu Gomes O beleza humana Viva ao meu lado Eu não sei tudo Ah, você não sabe a letra O filho de amor E na cama O beleza humana Viva ao meu lado Eu queria entender o porquê da rebolada Pra cantar Pepeu Gomes, tá ligado? Mas tudo bem Impressionado, né Algo que não tem explicação Realmente Bora pra mais um talento Aqui na esquina democrática Que democrática mesmo, né, cara Que tem de tudo Tem funk, tem pagode Tem rock Tem sertanejo Acho que é samba agora Pelo jeito Não, mas é o cara Uma banda completa, velho Quem são vocês, mano? São os grupos Que é o nosso sujeito Direto de Partenon Campo da Tuca Aê São vizinhos de história Na batalha Vamos pros caras aí, por favor Boa, boa, mano Toma aqui, toma ali Bora cantar É Agora eu vi Pra que que eles vieram? Eu não sei porquê Me se envolver É E agora quer voltar pra mim Não chegou Só faltou o chugasquinho O futebol Agora tava gigante, cara Em outro lugar Alguém que saiba me amar Você brincou No sapatinho Porra Alguém que somente te chamou É Já sabe o que fazer Meio ao me esquecer Eu não vou mais te procurar Se empolgou, vai Aê A cara tem presença de palma A cara tem cancha A cara tem cancha O teu nome? Flávio Flávio, meu rei Daqui de Porto Alegre mesmo? Não Da onde? Do interior, lá de Bagé De Bagé? Opa! E lá na favela tem nome de sol Falando Só peço pra voar E tenha cuidado As coisas não andam tão bem pro teu lado Agora vai lá, vai lá 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 Vai lá, vai lá, vai lá Aquela avenida Feitoria, meus queridos Muitos talentos e muita cantoria depois Tá ligado, a gente veio pro Centrão de Porto Alegre Pra botar a galera pra cantar Quem quiser participar também Corre lá no facebook.com Barra Masbaoficial Pra saber qual o próximo paradeiro Desse nosso show de calor Agora eu queria Primeiramente palmas pra quem participou aqui Palmas, muitas palmas Pra galera que deu a cara a tapa aqui Tá ligado? Eu queria chamar meu querido parceiro MC Jampon Pra encerrar aqui Já que o bagulho é talento no Centrão, cara Vamos fazer um funk aqui, ó No Centrão de Porto Alegre Com MC Jampon Foi, 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 foi Foi no verão Eu curti um bad funk E fiquei apaixonado Joguei a mão para o alto Bati na palma da mão Bati na palma da mão E bati na palma da mão Bati na palma da mão Dançando a noite inteira Dançar até o sol Fazer amor na areia Depois Depois Fazer amor na areia Dançar Tchau Tchau, tchau.